Ela tá toda feliz, ó, a Modecor é assim, eles fazem umas cortinas bonitas, como essas também que você tá conferindo as imagens, faz sob medida, né, assim, Marilena? Sob encomenda, o modelo cliente escolhe e ainda tem mais, hein, Jane? Que gracinha, um braço dado comigo, Fácil. Facilitamos em 3, 4 ou 5 vezes sem a crescima e com os 15 anos da Modecor, né, que tá dando resultado. Bom, ela tá tão feliz, né, que a Modecor debutou, que ela vai continuar com a promoção, né, assim? Então, nós vamos continuar, 5% de desconto em 3 pagamentos. Maravilha, você já viu algumas cortinas, agora você vai ver outras, porque eles têm várias aqui, tem as rendas também, que muita gente procura pra colocar em Copa Cozinha. E tem, ó, pronta entrega, essa que eu estou vendo agora, é a espanhola que acabou de chegar. Qual delas, Jane? Essa aqui bonita, de Tergal. Ah, aqui tem os pratinhos, é de Tergal, tem 1,45 de altura, tá 3 pagamentos de R$19,00 o metro do tecido. E tem os detalhes bordados, ó, venha ver pessoalmente, você vai gostar pra colocar na sua casa, viu? Agora tem o rendão de jacaré, esse aqui, né? Olha que lindo, chega pertinho pra você ver, né, o detalhe de todo o bordado, esse aqui, quanto você tá fazendo? Isso, ele tá 3 de R$13,00 o metro do tecido, aí compõe com voal. Fica lindo, tem 1,5m de altura, não é? Isso. Aí, 1,5m de altura, agora tem uma que eles fizeram um composê aí bonito também, a cortina de voal rústico com seda, o chale em rami, o varão duplo, né? Os aviamentos de madeira. Isso, completo, com varões de madeira, com 2,5m de largura, 3 pagamentos de R$230,00, Jane. Tá vendo que beleza? 3,00m. Essa é a promoção dos 15 anos aqui na Modecó, de segunda a sexta-feira, das 9 até as 7, é isso? Isso. Sábado, das 9 até as 5 da tarde, fala o endereço, Marilena. Rua Maria Carolina, 659, na altura do 3000 da Avenida Rebouso, com estacionamento em frente, vamos deixar a casa linda com a Modecó. E o telefone? 212-3736-210-4736. Parabéns de novo pelos 15 anos. Obrigada.